É hora de Corban por aqui, eu e a Rô estamos fazendo um match aqui com as roupas, né Rô? Pois então, parece que a gente combinou. E não foi nem combinado, né? Não foi mesmo. Rô me diz uma coisa, trabalho a mil, não é? Sim, a gente não tem o que reclamar do trabalho. Gente, eu até estava comentando aqui com a Rô, porque em geral os empresários da Ux estão reclamando e a Corban, graças a Deus, não tem do que reclamar. Não temos, a gente só tem que se desculpar com os clientes que a gente não está conseguindo atender. Às vezes dá um retorno como o cliente merece, né? Mas a prioridade sempre é aquele cliente que já comprou e que está dentro do prazo, porque a gente é muito cri-cri com essa coisa do prazo. E o que eu acho que é importante a gente falar, não é, Rô, que eu acho que tem muito a ver com esse sucesso da Corban, é que a Corban se adequou aos novos tempos, não é, Rô? E vocês fazem um trabalho com valores muito justos, não é? Também fazem remodelação de imóveis em tempo onde as pessoas não estão podendo gastar muito, mas querem estar com essas casas bonitas, com seus ambientes de trabalho, todos eles passando aquela ideia de prosperidade com tudo novinho. Isso é super importante, não é, Rô? Sim, é verdade, porque a casa da gente é o nosso espaço, ela tem que ter o nosso jeito, né? E a remodelação é uma coisa que é um sucesso, porque a gente respeita o desejo do cliente. Às vezes ele tem um ambiente e diz, Rô, eu gosto muito disso aqui, mas eu sei que isso aqui não se usa mais, isso aqui não está mais funcionando, eu queria dar uma renovada, ou eu não estou com orçamento para fazer tudo novo. Então, isso tudo a gente consegue fazer. Sim, através da atualização desses móveis que já não estão mais dentro daquilo que a gente gosta, não é, Rô? E o que é importante, gente, que eu acho que é muito bom que a gente tenha essa liberdade com a Rô, porque como é a Rô que vê tudo direto, ela é que vai, ela acompanha tudo do início ao final, ela dá muita liberdade para a gente dizer, olha, Rô, o meu orçamento é esse. O que é que dá para fazer em cima disso? Sim. E dentro disso, a Rô procura o melhor resultado dentro do orçamento do cliente. Então, é impossível o cliente não fechar, porque sempre vai estar dentro daquilo que ele pode gastar, não é, Rô? Além disso, a Corban Marcenaria faz aquele seu projeto do zero, também isso é bom falar. O projeto está incluído no valor, não é, não é, nós não cobramos o projeto. Pode ter alteração quantas, o cliente que às vezes faz um projeto e diz, ah, tu pode fazer duas alterações. Não, não tem. Eu só peço que a última alteração seja os 10 dias antes da instalação. Isso é importante, não. Não, porque muitas vezes tu está planejando, isso já aconteceu até comigo, tu está planejando um closet. Daí na hora tu diz, ah, eu quero isso, tu está deitada, tu está lembrando, não, eu precisava de mais um espaço. Tem que botar aquela mala. Precisava para aquilo, para ficar mais prático. Então, dá para fazer essas modificações, não é? Pode, sim. Isso aí, gente. Não chama a Corban quem é bom, porque a Corban deixa tudo prontinho, procura respeitar o seu orçamento e é tudo assim, ó, supervisionado direto por ela. A Rô, e eu posso dizer isso, assim, com toda a segurança, porque a Rô é uma pessoa que eu conheço com uns 15 anos, será? Ah, é por aí. Eu acho que é por aí, né? A gente já se conhece há muito tempo, nós temos um amigo em comum, que é o Giovanni, da Divino Design, que todo mundo conhece. É verdade, até poder ver um closet para o Giovanni. E que nos presentou com essa apresentação, né, Rô? Rô, super obrigada por hoje. Muito mais sucesso para a Corban. Eu acho que tu fosse muito inteligente na criação da Corban, de tentar adequar ela ao momento atual. Sim, isso realmente tem dado muito certo. A gente só tem a agradecer. E é o Feminíssima também, né? Porque o Feminíssima abriu as portas, né? É isso aí, tá? Obrigada por hoje. Semana que vem tem mais Corban para vocês.